Vamos começar já o programa ao vivo com o repórter Neto Mota, ele está no Palácio República dos Palmares. Em instantes, o governador Renan Filho vai trazer informações sobre o novo decreto de distanciamento, na verdade, essa questão que a gente está monitorando, essa questão da pandemia também aqui em Alagoas, o distanciamento controlado, como chama o governo de Alagoas. Ainda não começou, né Neto Mota, a coletiva, então a gente vai começar trazendo os dados da pandemia nas últimas 24 horas. Mais uma vez, boa noite, Neto. Edson, mais uma vez, boa noite pra você. Foram 566 novos casos nas últimas 24 horas, 16 óbitos registrados aqui em Alagoas, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. Em números gerais, Alagoas tem até o momento 180.975 casos confirmados do novo coronavírus. Desse número, 2.974 pessoas ainda estão em isolamento domiciliar e não conseguirão se livrar da Covid-19. Outros 172.912 pacientes já finalizaram o período de isolamento e não apresentam mais sintomas da Covid-19. 12.475 é o número de casos em investigação laboratorial. E nos 102 municípios de Alagoas, até agora já foram registrados 4.413 óbitos. A gente segue daqui a pouco, dentro de instantes, a comitiva do governador já se encontra aqui na bancada pra começar a coletiva e a gente vai mostrar tudo ao vivo no Cidade. Edson.